Opa, tudo bem? Se você chegou até esse vídeo procurando mais informações sobre esse curso, eu tenho um alerta para te fazer, então é importante que você assista esse vídeo até o final para você não correr o risco de ser enganado. Mas antes, deixa o like nesse vídeo e deixa um comentário dizendo onde foi que você conheceu esse curso, foi no Facebook, no Instagram ou em outro lugar, deixe um comentário aqui embaixo me dizendo. Seguinte, o alerta que eu tenho para te fazer é que devido ao grande sucesso desse curso, muitas pessoas maldosas acabam pirateando ele em sites por aí, então toma cuidado, não comprem em qualquer site. Tem muita gente comprando esse curso em sites como Mercado Livre e em sites ilegais. Todo mundo sabe que comprar em sites ilegais, você corre o risco de não receber o curso e não recebe também os bônus, suporte e o certificado ao final do curso. E para você não correr o risco de comprar o curso em site pirata, Eu vou deixar o link aqui embaixo do site oficial, esse site que eu estou mostrando aqui, esse que é o site oficial, então clica no link aqui embaixo, na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário, que você vai direto para o site oficial e vai poder comprar com toda segurança, sem correr o risco de comprar o pirata. Beleza? Eu fiz esse vídeo aqui para te ajudar e deixar esse alerta para você. Então é isso, um forte abraço e fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau!